Oi, Barbie! Oi, Ken! Oi, Vinícius! Eu te conheço de algum lugar. Eu só não sei qual é a Barbie que tu é. Ô menino, Barbie e Uber! Hoje eu sou Barbie e Uber, antes eu era outra Barbie. Qual Barbie que tu era? Tu não sabe me conhecer não? Barbie engenheira! É, Barbie engenheira! É, Barbie engenheira! Eu era engenheiro, só que aqui tem muito engenheiro. Só na minha rua tem três engenheiros. Balançar um pé de manga, cai cinco mangas, oito engenheiros. Por causa disso eu virei a Barbie desempregada. Aí eu virei Barbie e Uber e agora tá dando certo se Deus quiser. Amém, amém. E tu tá com quem ainda? Não, menina, eu traí ele com o McShield, fiz uma burrada. Aí eles descobriram, eu briguei com quem. Tô separado agora. Mas tu tá bem? Tô feliz. Ah, que bom. É isso que importa, né menina? O que importa é a felicidade. Desculpa! Tudo bom, querida? É nada! É eu! Meu Deus do céu! Ah, eu sou tua fã! Ah, brigada, menina! Meu Deus do céu! Não repara não que eu tô todo acabado. Eu tô sem tempo pra me arrumar direito. Não fiz cabelo, cabelo todo arrepiado, cheio de olheiro. Tô trabalhando pra caramba. Tô pobre agora, né? Não, para! Você tá igualzinho no filme! Que filme? Juro, assisti todos os seus filmes! Sério? Todos os filmes? De desenho, tu assistiu? Cartelha de sereia? Não, não, não. Qual foi que tu assistiu? Assistiu o Chucky, o primeiro. Assisti Brinquedo Assassino 2, A Noiva do Chucky. Tu tá pensando que eu sou filho? Não, Chucky não. Que Chucky? Você é com teu fã, cara? Meu Deus do céu, me perdoa. Fofão, desce no carro! Fofão, fofão no caralho! Sou a Barbie Girl, rainha da galopata! Ô, meu querido! Barbie! Isso mesmo! Vamos, por favor, moço, que eu tô atrasado, eu tô sento, tá? Só um pouquinho, só dá um retoque no batom aqui, deu uma borradinha. Como é que é? Um retoquezinho aqui no batom. Nossa, eu tô atrasado. Todo mundo tá. No dia de hoje, quem não tá atrasado não é ninguém. Mas eu preciso muito ir, sabe? A gente vai chegar lá. Tudo no tempo de Deus, né? Nunca é no nosso tempo, é no tempo de Deus mesmo. Eu tenho uma reunião muito importante, eu preciso ir agora. Não, mas a gente vai. Por que você tá passando o batom essas horas? É que, menina, é só a Barbie, né? Fica bonita, senão só fica feia. Você tá arrumando um cílio aqui, moço? Mas a gente já vai. Que acaba aí, né? Que acaba aí que eu tô arrumando aqui, a gente já vai. Eu tô indo no tempo de Deus. Que tempo de Deus, minha filha? Eu tô indo na reunião. Pronto, pronto, terminei. Terminou? É só ter um retoquezinho na maquiagem. Graças a Deus. Agora só falta o cabelo. Aqui! Hi! Barbie! Meu Deus, eu sou tua fã! Obrigada! Ah, menina, eu sou tua fã. Eu sempre tinha a Barbie quando eu era criança. Barbie princesa, Barbie delicada. Vai com uma seta de cera no c... Filha da f... Saco de vacina! Que isso, Barbie? Tu tá achando muito um inseto dentro do meu c... Continua, mulher. Tá estressado, Barbie? Tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Qual é o bairro aqui? São Cristóvão. Eita, Zona Leste. Cuidado que lá é meio perigoso. Lá a galera disse que tá roubando celular doidado, tá bom? Quem? Tem isso? Bota aqui, filha da puta! Agora pronto. Agora eu virei a Barbie fodida. Ninguém me avisou. Olá! Tudo bem? É a Barbie, é? Sou eu mesmo. Ó, aqui no aplicativo tá falando que o carro era rosa, né? Ah, não! Porque o carro rosa... Uma semana aqui em São Paulo me roubaram. Meu Deus! Fiquei puto de... Quando eu lembro que eu tava ficando soltado. Meu Deus! Pegaram o bandido? Quem pegou fui eu. Ah, menina, apaixonei. Acabei ficando com ele. Ele me deu um chá que eu fiquei todo apaixonado. Inclusive, vou ver se tá ele amanhã lá no presídio. Aí eu tô indo com esse cabelo aqui agora. Coisa mais linda. Tem um rapaz acenando pra tu ali na esquina. Esse aqui? Deve ser fã. Ô meu... Eita, Lenon. Lenon, 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 o quê? É o agiota. Eu tô até vendo ele. É o agiota! Meu Deus! Eita! O que foi? Furou o pneu. Furou o pneu? E agora, meu Deus? Só vê se tem algum homem aqui pra ajudar. Que homem? Que homem? Não, eu não preciso de homem pra nada. Eu sou a Barbie. Eu represento as mulheres empoderadas. As mulheres independentes. Verdade, Barbie. Eu represento as mulheres que podem ser o que quiser. É isso, Barbie. Eu quero trocar esse pneu aqui. É isso, poderosa. Eu sou a Barbie, mole. Ah, menino, por isso que eu sou a tua fã. Poderosa. Eu confio em você, Barbie. Eu sou muito fã dela. Gente do céu. Barbie, Barbie, Barbie. O que foi, Barbie? Tu tem que contar de um homem aí? Eu não sei nem onde vai essa porra. Coloca o cinto aí atrás, por favor. Mas tu tá sem cinto. Ah, porque não é rosa, é preto. Ai, ai, ai. Agora eu tenho que botar o cinto que não combina comigo agora. É tu que manda agora no meu estilo agora. Não, mas... Ah, agora eu vi mesmo. Como é que tá a Barbilândia? Tá bem, menina. E o Ken? Quem? 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 Tu tá falando de quem? É dele mesmo, menino. Como é que ele tá? Mulher, desce do meu carro. O que foi? Eu não tô te entendendo, tô entendendo nada que tu tá falando aí. Desce do meu carro? Ai, meu. Eu vi teu nome esse dia em algum lugar. Foi no Serasa, não? Não, menina. Foi no Outdoor. Ah, no Outdoor. No Outdoor tem pouco. É, se tu for no Serasa, tu encontra mais. Quem? Abriu já. Tá verde. Pode ir. Não, eu só vou quando tiver rosa. Como que é? Eu amo rosa. Aí quando tiver rosa, eu vou. Pode buzinar, filha da puta. Não tem rosa, não. Não tem rosa, não. Não vai ficar aqui parada? Não, não. Volta aqui, moça. Volta aqui. Não pode cancelar assim, não. Ele fudeu. O que foi? Perdemos o freio. Não, não. Minha perna desencaixou aqui toda hora. Encaixa aqui pra mim. Puta que parada. Ai!